Sejam bem-vindos, caros ouvintes, a mais um Clube do Conto Especial de Dias dos Pais! Ih, hoje temos uma surpresa, quem é que virou pai? Quem é que virou pai? Eu queria anunciar, então, que o meu quinto filho... Aqui temos vários pais, né? Temos aqui no meu lado, aqui na minha gravação, no meu lado direito, tá? Não sei na gravação do Tots, vamos ver como é que vai ficar no final. Do meu lado direito temos o pai de cachorro, João. Chegou lá, João? Oi, pessoal. Para quem é ouvinte. Ainda tem gente que escuta no podcast, né? Todo mundo que assiste. Eu ouso dizer que tem mais gente que escuta. Conseguem acompanhar a tecnologia, né, cara? E do meu lado esquerdo, temos aqui o pai de dois gatos, Tots. Eu não sou pai ausente de gato. Não, é pai ausente, não é pai ausente. É, e hoje... E eu, né, que sou o Otávio também, pai de cinco gatos. Nossa Senhora. Por enquanto. Por enquanto, cinco gatos, por enquanto. E contando, né? É, sabe como que é, né? Coração de pai, sempre cabe mais um, né? Opa. O primeiro gato do Otávio já tá quase indo pra universidade. Esse é o ciclo da vida, quando você tem um filho já na universidade e que é tempo de você ter outro, pra daí, né? O ninho nunca ficar vazio, né? Ele diz que é isso, né? Mas por enquanto, só felino. Por enquanto. Esperamos assim permanecer. Mas como a gente fez, assim, um clube do conto temático do Dia das Mães, né? Não podia faltar aqui, um do Dia dos Pais. Apesar de muitos pais faltarem na vida de seus filhos. O tropo clássico. É, pai, quando você fala da história de pai, é um pouco mais paulada, né? Pai é mais envolvido com trauma do que mãe. Classicamente falando. Mas hoje a gente trouxe um conto um pouco mais good vibes. Um conto de Fernando Sabino, escritor que eu já ouvi falar muito. Esse conto era da minha escolha. Então, foi bem ao caso. Mas eu nunca li nada de Fernando Sabino. E o conto é, como dizia meu pai. Em uma breve, brevíssima sinopse. Porque realmente não conhecia Fernando Sabino, além de nome, né? Até o momento. Fernando Sabino, ele é de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ele já faleceu. Nasceu em 1923 e faleceu em 2004, com 80 anos. No Rio de Janeiro. Era filho de imigrantes, Dominique Sabino, ou Domingo Sabino, como é o nome que vai estar nesse conto que a gente vai estar lendo hoje. Que esse conto, na verdade, ele é uma crônica no fim do dia. Mas a linha é muito tênue entre as duas coisas. E ele foi um escritor bem popular na sua época. Escreveu muitos contos, muitas crônicas. Tem aí uma boa contribuição com a literatura brasileira. A lista de obras dele no Wikipédia é grande pra caramba. E hoje a gente traz um pouquinho dele aqui. Um pouquinho desse lado cronista. Um pouquinho desse lado mais pessoal do autor com esse conto. Desse paisão. Desse paisão, né? Domingão, Domingão. Vou recomendar aqui, antes de chegar na parte de recomendação. Mas já vou recomendar essa aqui pro João. Que é uma... Se chama Amor de Capitudo, Fernando Sabino. É uma recriação literária de Dom Casmurro. Vou dar de presente aniversário pro João. Eu quase trouxe um conto do Machado pra esse. Mas tanto o Machado já veio pro sindicato, né? Em outro momento, em outro conto. Já estará vindo novamente, né? Como o conto dele era grande e era grande para um caralho. Era enorme aquele conto. E outras duas curiosidades aqui. Eu tava vendo a lista de contos aqui. Obras e obras do... Eu não sei se aqui são contos ou se são todas obras. São desobras, né? E eu achei um que tem um... Eu escrevi esses dias uma crônica. Que era baseado na expressão... O título era baseado na expressão Macacos me mordam. Mas eu coloquei Macacos me roubem. Porque eu quis fazer um trocadilho. E ele tem uma crônica ou conto chamado Macacos me mordam. E outra trivia é que ele tem uma... Um conto que só vai fazer sentido pros nossos ouvintes daqui a algumas semanas. Mas ele tem uma que se chama Cara ou Coroa. Então fiquem ligados pra saber por que que isso é uma trivia. Por que que isso é uma trivia, exatamente. Mantou a sementinha ali, né? Mantou a sementinha. Isso aí é o famoso foreshadow. Foreshadow, sim. A sombra... Como que seria? João, João. A tradição. O que é o foreshadow? Qual é a tradução? Qual é a tradução? Foreshadow. Sabe que eu não sei se tem uma tradução igual ao Red Herring. Mas é um pouquinho similar ao... Na real, eu vejo certa similaridade tanto com o Red Herring quanto com o... Qual que foi outro? Esqueci. A espingar a arma de Chekhov. Tanto quanto a arma de Chekhov. Que é você mencionar alguma coisa na história. Então o foreshadow seria você... Aqui no Google Tradutor, nosso melhor amigo aqui é prefigurar. O prestagiário é pressupor. Os dois servem. Foreshadowing é quando você menciona alguma coisa, de certa forma. E similar à arma de Chekhov, que não é algo que precisa ser necessariamente usado em breve na história. Mas é você deixar a referência de algo... Uma dica, uma pista de que algo pode acontecer no futuro por causa daquilo. Geralmente é algo que passa meio que despercebido no cenário, como um detalhe pouco importante. Mas depois ele se prova muito importante. Excerto em anime. Em anime eles fazem questão de que o foreshadow seja bem explícito, bem evidente. E repetem várias vezes o foreshadow antes dele acontecer de fato. A famosa, né, frente-sombra. Isso é. Aí são a diferença de mídia, né, cara? Porque se você ler uma coisa que é muito usada num livro, fica evidente. E agora é simplesmente mostrado, por exemplo, no background de alguma animação, fica... É bem outro nível, né, de referência. Isso tem me irritado um pouco, às vezes, tentando assistir novamente anime shonen, principalmente, né? Porque eles são muito... A narração é sempre muito óbvia, é muito escrachada. É o público-alvo, é o público-alvo, né? Isso é muito triste. Assistindo One Piece eu tenho passado muito por isso, cara. Porque, tipo, eu leio o mangá e assisto anime também e, tipo, é muito diferente. O mangá, ele é... ele explica as coisas no filme. Eu acho que ele é mais... como que eu posso dizer... Como é que vocês falam? Ele é muito expositivo. Bastante expositivo. Ele tem que explicar as coisas em detalhes, né? Mas o foreshadow é mais sutil no mangá. No anime, foda-se. Não existe foreshadow. Você vai... aquilo vai acontecer. Vou dar um exemplo prático de foreshadow, que eu acho que o seriado do Game of Thrones fez muito bem. Infelizmente, é uma cena deletada. É numa cena que tá o Tywin Lannister pescando à beira do King's Landing. E chega o Pycelle conversar com ele. Perguntar por que ele foi afastado, se não me engano. E o Tywin tá pescando e ele tá pescando um peixe. Eu não lembro se é algum peixe específico. Mas é pra dar foreshadow sobre o que vai acontecer no Casamento Vermelho. Que ele vai... Spoiler to Game of Thrones, quem não assistiu ainda. Ele vai matar todos os Starks e os Lannisters lá. E o peixe representa a mãe da família dos Starks, né? Que é a Catelyn Tully. Que o peixe é o símbolo da família dela. Do brasão dela. Então é um foreshadow, assim, bem... Pra quem tá acostumado a ver esse tipo de coisa, é meio claro, assim. Mas você só percebe depois, porque vai demorar alguns episódios pra coisa acontecer ainda. Deletado na série, né? No livro tem. Sim, é. Foi deletado na série. Mas tem uma cena similar que foi mantida na série, que é na primeira aparição do Tywin, se não me engano. Ele tá... Como é que se diz? Qual que é o termo em português, cara? Ele tá tirando a pele de um veado. Esfolando, né? Esfolando, isso. Ele tá esfolando um veado. E poucos episódios depois, o Robert Baratheon morre. E o veado é o símbolo da família. Muito bom. Depois dessa aula de Diferente Sombra, acho que a gente tem que voltar pra crônica. Antes que a gente perca de vista. Mas aí temos mais um corte, né? Mais uma trilha. Mais uma trilha, né? Muito bem. Então vamos à crônica de Fernando Sabino. Como dizia meu pai? Já se tornou hábito meu, em meio a uma conversa, preceder algum comentário por uma introdução. Como dizia meu pai? Nem sempre me reporto algo que ele realmente dizia. Sendo apenas uma maneira coloquial de dar ênfase a alguma opinião. De uns tempos pra cá, porém, comecei a perceber que a opinião, sem ser de caso pensado, parece de fato corresponder a alguma coisa que seu Domingos costumava dizer. Isso significará, talvez, Deus queira, insensivelmente vou me tornando com o correr dos anos cada vez mais parecido com ele. Ou pelo menos me identificando com a herança espiritual que dele recebi. Não raro me surpreendo, antes de agir, tentando descobrir como ele agiria em semelhantes circunstâncias, repetindo uma atitude sua, até mesmo expulsando um gesto seu. No fim, tudo dá certo. Ainda ontem, eu tranquilizava um de meus filhos com esta frase, sem reparar que repetia literalmente o que ele costumava dizer, sempre concluindo com um olhar travesso. Se não deu certo, é porque ainda não chegou no fim. Gosto de evocar a figura mansa de seu Domingos, a quem chamávamos paizinho, a subir pausadamente a escada da varanda de nossa casa, todos os dias, ao cair da tarde, regresso do escritório situado no porão. Ou depois do jantar, sentado com minha mãe no sofá de palhinha de varanda, como namorados, trocando notícias do dia. Os filhos guardavam zelosa distância, até que ela ia aos seus afazeres, e eles se punham à disposição de cada um, para ouvir nossos problemas e ajudar a resolvê-los. Fim da última audiência, passava a mão no chapéu e na bengala e saía para uma volta, um encontro eventual com algum amigo. Regressava religiosamente uma hora depois, e tendo descido a pé até o centro, subia sempre de bonde. Se acaso ainda estávamos acordados, podíamos contar com um saquinho de balas que o paizinho nunca deixava de trazer. Costumava-se distrair realizando pequenos concertos domésticos, uma boia de descarga, a bucha de uma torneira, um fusível queimado. Dispunha para isso da necessária habilidade e de uma preciosa caixa de ferramentas em que ninguém mais podia tocar. Aprendi com ele como é indispensável, para a boa ordem da casa, ter à mão pelo menos uma alicate e uma chave de fenda. Durante algum tempo andou às voltas com o velho relógio de parede que fora de seu pai. Hoje me pertence e amanhã será de meu filho. Estava atrasando. Depois de remexer durante vários dias em suas entranhas, deu por fim do trabalho, embora ao remontá-lo houvesse sobrado umas pecinhas, que alegou não fazerem falta. O relógio passou a funcionar sem atrasos, e as batidas a soar em horas desencontradas, como, aliás, acontece até hoje. Tinha por hábito emitir um pequeno sopro de assovio, que tanto podia ser indício de paz de espírito, como do esforço para controlar a perturbação diante de algum aborrecimento. As coisas são como são e não como deviam ser, ou como gostaríamos que fosse. Esse pronunciamento se fazia ouvido em geral quando diante de uma fatalidade a que não se poderia fugir. Queria dizer que devemos nos conformar com o fato da nossa vontade não poder prevalecer sobre a vontade de Deus, embora jamais fosse assim eloquente em suas conclusões. Essas quase sempre eram, mesmo, eivadas de certo ceticismo preventivo ante as esperanças vãs. O que não tem solução, solucionado está. E tudo que acontece é bom. Talvez não chegasse ao cúmulo do otimismo de afirmar isso, como seu filho Gerson, mas não vacilava em sustentar que toda mudança é para melhor. Se mudou, é porque não estava dando certo. E se quiser que mude, não podendo fazer nada para isso, espere, que mudará por si. Às vezes seus princípios pareciam confundir-se com os da própria sabedoria mineira. Esperar pela cor da fumaça, não dar passo maior que as pernas, dormir no chão para não cair da cama. Os dele eram mais singelos. Mas vale um apertinho agora que um apertão o resto da vida. Negócio demorado acaba não saindo. Dinheiro bom em coisa boa. Antes de entrar, veja por onde sair. Um dia me disse, ao me surpreender tentando armar um brinquedo qualquer com mãos desajeitadas. Meu filho, tudo que é bem feito se faz com os dedos, não com as mãos. Tenho tido ocasião ao longo da vida de observar como é procedente esse seu ensinamento. A mão é grossa, pesada, insensível. Se não fossem os dedos, de nada serviria. A não ser para dar bofetadas. Os dedos são refitados, sensitivos. E a eles devemos tudo que é bem feito e acabado. Do mais requintado trabalho manual, às mais complicadas operações. Da mais fina sensação do tato, à mais terna das carícias. Se o cafezinho foi bom, melhor não aceitar o segundo. Será sempre pior que o primeiro. Como tudo mais nessa vida. Uma viagem, uma mulher, não repetir. Pois a emoção jamais será a mesma da primeira vez. E não desanimar. Pois se nascemos nus e estamos vestidos, já estamos no lucro. Nada nesse mundo é 100% perfeito. Se contamos com mais de 50%, também já estamos no lucro. Quando conseguimos o que é apenas bom, naturalmente devemos continuar aspirando o melhor, se possível. Mas perfeição absoluta, só Deus. E creio que seu Domingos, homem íntegro, reto e temente a Deus, hoje em sua companhia, não consideraria sacrilégio comentar, naquele seu jeito ladino. E assim mesmo, olhe lá. Seus conselhos eram de tamanha simplicidade, que tinham a força de provérbios nascidos da voz do povo. Nada como um dia depois do outro. Um lugar para cada coisa e cada coisa em seu lugar. Tudo tem seu tempo. Fosse ele influenciado por leituras piedosas, poderíamos mesmo detectar, aqui e ali, vestígios de inspiração bíblica. Tempo de semear, tempo de colher. É o que nos acontece. Há uma diferença sutil entre admitir que as coisas são como são, não como deviam ser, e reconhecer que é o que nos acontece. Aqui, o comentário não pretendia refletir a impossibilidade de modelar, com os dedos, os fatos de acordo com a nossa vontade, mesmo que esta esteja certa. Exprime antes a humilde aceitação da nossa precária condição humana, como frágeis criaturas de Deus. Procura se solidarizar com a desgraça alheia, como a dizer que também estamos sujeitos a ela. Somos todos irmãos na mesma tribulação. É o que nos acontece. Portanto, alegremos-nos. Uma amiga minha, que não o conheceu, busca nele se inspirar quando afirma sempre que se vê diante de algum contratempo. Antes de mais nada, fica estabelecido que ninguém vai tirar o meu bom humor. Acabei levando essa disposição de minha amiga às últimas consequências. O mais importante é não perder a capacidade de rir de mim mesmo. Como Cartola e Carlos Cachaça naquele samba, às vezes dou gargalhadas pensando no meu passado, e cada vez acredito mais no ensinamento recebido, não sei se de meu pai ou diretamente de Confúcio, segundo o qual há várias maneiras de realizar um desejo, sendo uma delas renunciar a ele. Como adverte outro sábio, se desejamos obstinadamente alguma coisa, é melhor tomar cuidado, porque pode nos ceder a infelicidade de consegui-la. Tudo isso que de uns tempos pra cá, bem me vem ocorrendo, às vezes inconscientemente, como o legado de meu pai, teve seu coroamento há poucos dias, quando eu ia caminhando distraído pela praia. Revirava na cabeça, não sei a que propósito, uma frase ouvida desde a infância que fazia parte de sua filosofia, não se deve aumentar a aflição dos aflitos. Essa máxima me conduziu à outra, enunciada por Carlos Drummond de Andrade no filme que fiz sobre ele, a qual certamente seu Domingos perfilharia. Não devemos exigir das pessoas mais do que elas podem dar. De repente, fui fulminado por uma verdade tão absoluta que tive de parar, completamente zonzo, fechando os olhos para entender melhor. No entanto, era uma verdade evangélica, e clareza cintilante como um raio de sol. Cheguei a fazer uma vênia de gratidão a seu Domingos por me haver-la enviado. Só há um meio de resolver qualquer problema nosso, resolver primeiro o do outro. Com o tempo, a cidade foi tomando conhecimento de seu bom senso, da experiência adquirida ao longo de uma vida sem maiores ambições. Seu Domingos, além de representante de umas firmas inglesas, era procurador de partes, solene em designação para uma atividade que hoje talvez fosse referida como a de um despachante. A princípio, os amigos, conhecidos e depois até desconhecidos, passaram a procurá-lo para ouvir um conselho ou receber dele uma orientação. Era de se ver a romaria do seu escritório todas as manhãs. Um funcionário que dera despalque, uma mulher abandonada pelo marido, um pai agoniado com problemas do filho. Era gente assim que vinha buscar com ele alívio para a sua dúvida, o seu medo, a sua aflição. O próprio governador, que não o conhecia pessoalmente, certa vez o consultou através do secretário, sobre a questão administrativa que o atormentava. Não se falando nos filhos, mesmo depois de ter saído de casa, mais uma vez tomei trem ao avião e fui colher uma palavra sua que hoje em tanta falta me faz. Resta apenas evocá-la, como faço agora, para me servir de consolo nas horas más. No momento, ele próprio está aqui ao meu lado, com seu sorriso bom. Quando você falou que era uma crônica, o texto de hoje, eu fiquei bem feliz. Porque ultimamente eu tenho lido bastante e descobri que gosto bastante de crônicas. Como é que pode, na vida adulta, a gente descobrir isso? Porque na adolescência é uma merda. Na adolescência, acho que, sei lá, nem me explicaram direito o que era uma crônica. Sei lá. Mas também acho que muita coisa da crônica, do assunto dela, como ela é sobre o dia-a-dia, muita coisa você só passa a dar valor, eu acho, quando você é mais velho, assim. E o primeiro, eu fui procurar um livro de crônica porque eu precisava escrever uma crônica, né? E o primeiro que eu fui ler foi o do Antônio Prata, que era o Trinta e Poucos. E, por exemplo, aqui essa crônica do Como Dizia Meu Pai, ele fala sobre a morte do pai, né? Sobre passar a não ter mais o pai dele, né? E sobre as frases famosas do pai, né? Sobre as lembranças do pai, por assim dizer. Sim, mas é um tipo de crônica em que ele tá falando das memórias dele com o pai, né? E uma coisa que eu, quando eu tava lendo aquele livro do Antônio Prata, eu achei interessante é que elas iam, elas pegavam um intervalo de X anos na vida dele, então você ia acompanhando, além dos assuntos do dia-a-dia que ele tratava, que às vezes podia ser sobre a Copa do Mundo, sobre, sei lá, o que tava acontecendo no país, ele falava muito sobre também o que tava acontecendo na vida dele. Então, tipo, tem também crônica sobre o pai dele, depois tem ele, tem um filho, né? Então ele escreve como é ele ser pai, e tem uma muito engraçada que se chama Tal Pai, Tal Filho, que é um dia que ele percebe que o filho dele é a cara do pai dele, e ele fica fazendo umas reflexões muito engraçadas, assim, sobre como é estranho ele ver aquela cópia do pai dele e tem que cuidar dessa cópia do pai dele, né? Não dá um casmo. Quando eu tava na escola, eu pensei em não casmo também quando você comentou o cópia de alguém, filho. Quando eu tava na escola, eu não lembro se foi em, acho que é uma aula de genética, mas dizem que nós somos muito mais parecidos com os nossos avós do que com os pais. Tem isso também. É, eu já ouvi isso, que o gene muitas vezes pula uma geração, né? Mas tem muito da semelhança pelas, e aqui eu acho que essa crônica traz muito bem pelas repetições que fazemos dos nossos pais, sabe? Aqui, na crônica, é na palavra, né? O nome da crônica é como dizia meu pai, né? Então o filho adotou muito das coisas que o pai dizia, dos... Como que é que fala? Bordões? É, bordões. Bordões, é, bordões ditados, né? Ditados do pai, né? Então, aí tá a repetição, né? Mas tem muito filho que pega trejeito dos pais, né? Por conviver junto, manias de comportamento também, né? E tem sempre aquela máxima, né? De, ah, eu nunca vou ser igual o meu pai. Na vida adulta, você se vê fazendo alguma coisa que seu pai super faria, ou você viu seu pai fazendo. Tá, tá. Tem um bordão pra isso, né? Que é filhinho de peixe. Peixinho, é, né? Exatamente. Exatamente. E em inglês tem... Em inglês eles dizem que a maçã não cai muito longe da árvore. Traduzido. Eu gostei muito dessa do... Pronto, tem esses mais famosos, né? Mas é essa do... Se o primeiro café foi bom, melhor não aceitar o segundo. Eu ia falar isso, cara. Essa é a minha frase favorita do texto. Muito boa, cara. Mas é que, tipo, pra mim, é uma coisa que eu já falei... Não falei nessas palavras, mas é uma coisa que eu me vi, assim... Pensando. Pensando, refletindo muitas vezes, assim, porque... Por que que o gosto do primeiro café da manhã é tão bom, e tão bom que você fica com vontade do segundo, enquanto você vai tomar o segundo, é tipo... Uma merda. O que aconteceu aqui? Já acostumou a língua com o paladar, cara? Não, não interessa. Você pode ir tomar uma água no meio pra resetar o paladar. É... Mas eu vejo aquela ali do cafezinho como mais como uma metáfora, né? E acho que ele evidencia isso na frase seguinte. É. O parágrafo seguinte é que se você tem uma primeira experiência com alguma coisa que é incrível, se você repetir aquilo, não vai ser tão mágico quanto, né? É a magia das primeiras vezes. É, mas é... Eu gosto muito desse... Eu gostei bastante dessa... Da ideia desse conto. É... É bem intimista, né, cara? É, é uma crônica, né? É bem intimista, né? Tanto que o autor reflete muito das crenças deles. Eu acho que a única coisa que eu desgosto um pouco é o quão religioso ele vai pro final, né? Eu ia... Mas isso... Só que isso é uma característica do autor. É uma característica da realidade dele como é um conto intimista. São as crenças dele. É... Por isso que não se caracteriza como um conto e sim como uma crônica, né? O personagem faz juízo das coisas. Ele traz a percepção deles das coisas, né? Mas é uma crônica bem... Bem singela na questão das memórias. Eu acho muito interessante como algumas coisas ele retrata, assim... Tem esse parágrafo, ah, eu gosto de evocar a figura mansa do seu Domingos. E fala do pai e da mãe sentados juntos. E o momento que daí os filhos podiam passar um pouco com o pai quando a mãe ia pros seus afazeres. Aí o pai dava atenção pros filhos, né? E das lembranças, assim, banais que a gente tem das coisas, né? Tipo, ah, o pai tá... A história do relógio eu acho muito legal. Essa história do relógio ali é, pra mim, tipo, é a parte que eu mais gosto desse conto. Porque ela tem muitas coisas que eu já vi meu pai fazer, por exemplo, né? Consertar uma coisa que tava estragada e aí sobrar a peça e dizer que a peça não é tão importante. Isso é muito claro, sabe? Tipo, ah, isso aqui nem importa tanto, né? E aí, e quando conserta, ter alguma coisa ainda que dá a característica de que não tá certo 100%, né? Que ali no caso é o Badalar ali das horas, né? O descompassado, o Badalar. Mas que você vai deixar assim pra sempre. Porque isso é a característica daquela pessoa que consertou pra ti, né? Que fez. E a questão, claro, da herança, do relógio agora ceder ele e depois, eventualmente, ir pros filhos dele. Fica agora a pergunta se os filhos do Fernando Sabino estão com esse relógio em liga, né? Isso me lembrou um pouquinho, essa história do relógio, o teu comentário me lembrou um pouquinho sobre aquele comentário do YouTube que virou uma encurta, né? Eu não lembro qual que é o jogo, algum jogo de corrida do Xbox e tal, que o filho não... Ah, o Todd, só falou. É, é, me lembrou um pouquinho daquilo. Porque é como se o relógio consertado, mesmo com aquelas peças faltantes ou que estão sobrando, fosse, tipo, ter o toque do pai naquilo ali, né? Porque foi como o pai deixou aquilo. Então, se o filho for mexer ou se alguma outra pessoa vai desfazer aquilo, vai deixar de existir no estado em que está, né? Então, lembrou um pouquinho daquilo. Isso é uma coisa muito de pai, né? Muitas vezes, tipo, seria mais barato e mais rápido contratar alguém. Vou comprar um novo. É, mas não. Tem que fazer, tem que... Cara, o meu pai me mandou um vídeo ontem. É uma questão de honra, né, cara? Ele me mandou uns TikToks e, graças a Deus, ele me mandou um muito bom que era... Tudo para o meu pai consegue ser consertado com um martelo e uma fita. Tudo. E aí ia fazendo piada, né? Ah, quebrou a cadeira. Ah, um martelo e uma fita, está consertado. Ah, quebrou um pé. Um martelo e uma fita, está consertado. Essa da fita é uma piada da engenharia, né, cara? Sim, tudo com uma fita pode ser consertado, né? Mas é que o meu pai era muito essa pessoa, tipo assim, ah, você vai jogar uma coisa fora? Não, não, não. Não joga fora, não. A gente vai, vai reaproveitar e vai fazer alguma coisa disso aqui, né? E às vezes ficava ali um móvel ocupando espaço por uns anos, sem ninguém fazer nada com ele, né? Então, essas características, assim, eu acho que o Sabino, ele traz muito bem essa figura do pai, assim, e mais por final vai ficando um pouco mais melancólico, né? Que aí ele declara que o pai dele já morreu, né? Não, mas eu acho que essa impressão eu tive, dá pra ter desde o começo, porque ele já fala como dizia. É, como dizia meu pai, né? Mas é que no final ele fala efetivamente de, tipo, uma epifania que ele teve, lembrando do pai, né? Enquanto ele andava na praia e tal. E como o pensamento dele, hoje em dia, se molda muito com aquilo que o pai dele falava, né? Ao ponto desses princípios, desses ditados, né? E como no fim do dia o pai dele era essa pessoa que ajudava todo mundo, né? Dava conselhos a todo mundo. Achei curioso essa profissão, vamos dizer assim, esse trabalho do pai dele aqui. O cara virou o ancião da cidade, né? O conselheiro maior da cidade. Agora só fica uma coisa curiosa em aberto, porque apesar do filho ter escrito na crônica que ele se viu se tornando um pouco como o pai dele, não ficamos sabendo se ele herdou a... Como que se diz o termo? A vocação de conselheira. A vocação de conselheira? Ele tá passando adiante, né? Os conselhos aqui. Tá passando adiante. Ah, quem sabe o filho dele se torna. A única menção mais cristã que eu acho engraçada é que quando ele fala, né, que ninguém é perfeito porque perfeito só Deus, daí ele fala, e olha lá. E olha lá. Ainda que ele fala isso, né? Ainda que ele fala isso. Achei engraçadinho essa jogadinha dele ali. Eu gosto muito também desse conselho, como realmente um conselho muito bom, que é esse do Confúcio, que ele fala que não sabe se foi do Confúcio ou do pai dele, né? Tem várias maneiras de realizar um desejo, sendo que uma delas é renunciar a ele. Essa foi minha segunda frase mais favorita do texto. É uma pérola de sabedoria muito boa, assim, cara. Eu cada vez mais sinto o prazer de renunciar à vontade dos desejos. Renunciar a alguns desejos. Eu não lembro se foi essa frase ou se foi uma outra, mas acho que essa aí me lembra um pouco da questão da pessoa se preocupar com alguma coisa que ela quer, alguma coisa que ela quer tentar controlar. Só que às vezes é uma coisa que está fora do seu controle, então por isso você desfaz da preocupação, né, cara? Isso me lembrou um pouco essa ideia de abdicar do desejo de você querer alguma coisa e querer controlar alguma coisa, né, nesse caso. Ou como que algo vai se tornar, vai acabar. Eu acho engraçado essas outras duas dele aqui, né? Uma que é bem clássico, principalmente de quando você perde alguém, né? Que as coisas não são como a gente queria que sejam e sim como elas devem ser, né? Elas não são como a gente gostaria que fosse, basicamente, né? Ele fala que era dos momentos mais de perturbação, né? E é muito comum você ouvir isso quando perde alguém ou alguma coisa que tu ansiava muito não dá certo na vida, né? Acho que é bem característico de pai. Agora não só falando de pai, das figuras, de pai e mãe, né? Tipo, consolar o filho dizendo, é, nem sempre sai como a gente queria, né? Mas é como é, a vida é como é, né? Ou sei lá, vi. E eu gosto dessa sequência que é, o que não tem solução, solucionado está. Na real, era essa aí. Era essa aí que me lembrou da questão de não se preocupar por as coisas estarem além do seu controle. Com as coisas que estão além do seu controle. Se eu não tenho solução, então tá resolvido. Mas é esse, eu acho muito interessante que daí, como filho, ele puxa as contradições do pai, né? Porque às vezes parecia que ele se contradizia nessas frases, que é aquele meio termo entre o pai otimista, que nenhum pai, né, nenhum pai zeloso quer que seu filho sofra com decepções, né? Então ele tinha essas frases otimistas, mas também o pai que, tipo, aceitava que nem sempre as coisas iam ser como todo mundo queria, iam ser boas, né? Então é um... O otimista e o conformista, né? É, exatamente. O otimista e o conformista, né? E o filho agora, na vida adulta, revendo essa figura do pai, acho bem interessante. E eu acho legal essas histórias, sempre na perspectiva do filho, afinal, todos aqui somos filhos. Então eu acho interessante ter essa perspectiva de, tipo, ah, às vezes você olha pra trás, isso que o meu pai fazia hoje, como reflete no meu dia a dia, não sendo uma experiência traumática, obviamente, né? Mas às vezes é isso, tipo, você às vezes só entender algo que o seu pai fazia depois de adulto, né? É algo, isso aí, eu acho que é uma das maiores mensagens nessa crônica é isso, né? Algumas coisas, e como o Totes falou, sobre até o ato de ler crônica, né? Tem coisas que você só vai entender na vida adulta. Então, sem entender quando você é uma criança, né? E muitas coisas que os adultos fazem e que às vezes você vai passar a vida inteira sem entender. Por isso que não se deve fazer adolescência lerem Dom Casmurro pro vestibular. O João não vai largar dessa pedra até o final, até o final. Esse é um bom debate. Eu vou morrer nessa colina, Otávio. Eu gostei também da... A estrutura do texto ficou interessante, porque ele ficou usando essas... Os ditados, né? Do pai dele. Ele usou quase como vírgulas ali no texto, né? Então, a cada pouco ele soltava uma e daí relacionava um pouco o comentário com ela, né? Pra puxar o próximo pensamento, né? Eu gostei disso também. E aqui, mantendo a tradição do Dia das Mães, eu trouxe um conto, uma crônica sobre um pai falecido, né? Que do Dia das Mães também foi... Foi sem enfeite nenhum da Adélia Prada. Sem enfeite nenhum da Adélia Prada, exatamente. Ninguém escreveu. Só que, em contrapartida, aquele lá foi... Evidencia mais uma relação difícil da filha com a mãe, né? E esse aqui é meio que o oposto. É o filho falando das coisas boas da relação que ele percebia com o pai dele. Ele via, evidentemente, o pai dele como uma pessoa... Com bons olhos, com bons olhos também. Não, com bons olhos, mas não tinha aquela idealização. Ah, ele via como uma pessoa imperfeita. Não tinha que ter até falado que o pai dele falava que tudo era imperfeito, exceto Deus, né? Mas é sobre... é com bons olhos, sim. Então, foi uma... É... como é que se diz? É... Perdi a expressão. Uma comparação. Mas é positivo, né? É uma antítese, quase, do outro conto. Eu acho que isso diz muito sobre os escritores, que deixou para escrever sobre os pais e as mães só quando morrem, né? Eu acho que isso talvez... Eu não cheguei lá ainda, graças a Deus, mas... E também não sou cronista, né? Não sou cronista. Então, eu não sei, mas talvez seja... Por exemplo, analisando a questão da Adélia Prado, seja lá quanto de autoinserção que tem, sem enfeita nenhum, eu imagino que deve ser difícil para o filho ou filha escrever sobre o pai ou mãe, se é uma relação difícil, enquanto eles ainda estão vivos, sabe? Então, talvez seja algo que meio que, ah, você se sente mais livre para se expressar daquilo agora, talvez. Eu não digo tanto na questão de liberdade, mas acho que é muita questão de como a escrita, em partes, é um ato de você expor o que você sente, você externar o que você sente, né? Isso aqui, essa crônica, é claramente uma lembrança querida por Fernando Sabino, é uma forma de eternizar a memória do pai dele, né? Como tem quem vai querer lidar com o luto da perda de um pai e de uma mãe, externando em texto, né? Então, acho que... E se você tem uma péssima relação com o pai, não vai adiantar nada de escrever a vida inteira sobre ele, né, Franz Kafka? Porque ele foi quase, quase o autor que eu trouxe para esse, mas aí ia ser um clima de Dia dos Pais meio para baixo, meio bem para baixo. Então, quis trazer esse mais positivo, no geral. Vocês têm mais algum comentário, meus caras, alguma coisa que vocês gostariam de destacar? Desde Dia dos Pais. Eu ia trazer isso para o encerramento, né? Ainda há tempo. Então, é isso, para a crônica de Fernando Sabino. É curioso, acho que eu sou o único que trouxe crônicas até então, aqui no Clube do Conto, e essa é a segunda crônica que eu trago, que a outra era, preferia ter perdido um olho. Mas eu acho interessante trazer a crônica, que por mais que o debate, às vezes, não seja tão longo quanto de um conto, a crônica diz muito por si só, porque ela, por ser algo mais intimista, mais pessoal, muito do que é escrito ali vai conversar com as pessoas que estão lendo, né? Acho que é por isso que a crônica era tão famosa no jornal, minha opinião, assim, porque é algo que atinge um grande público semanalmente, e pode ser sobre uma multidude de assuntos, né, Caio? Correndo o risco de falar uma grande merda, para mim parece que crônica é muito menos interpretativa, ou muito menos passível de ser interpretada do que o conto. Mas exatamente isso. Exatamente isso. Então, é porque é uma coisa muito, é uma linguagem muito mais direta. Não quer dizer que não se possa... Fazer uma crônica mais alegórica, né? Mas eu acho que ela faz, normalmente ela te faz refletir muito, pelo menos eu senti muito isso lendo os últimos... Muitas vezes as crônicas do Antônio Prato, ou mesmo do Rubem Braga, eu normalmente chegava no fim, ou eu ria durante a crônica, ou eu parava no final da crônica e ficava tipo, porra... Eu ficava pensando assim, mas não era que tipo, ah, o autor escondeu algum detalhe aqui, o que será que isso aqui significa? Não, é, acho que ele escreveu mesmo, né? Não tem isso. Crônicas são, por definição comparado com o conto, mais objetivas, né? Como se fosse um relato, de certa forma. E os contos, em vários casos, dão essa abertura para... Não necessariamente uma dúvida, mas talvez uma ambiguidade em alguma coisa que deixa uma questão em aberto. Fantástico também, né? Sim, pois é. Então, eu acho que é bem isso que o Totti falou mesmo, que é a crônica deixa menos espaço para dúvida, porque é aquilo que está ali, né? É o que o autor está relatando. É o objetivo. A interpretação seria mais só no caso de sentimentos que a gente pode ter com aquilo. Mas ele falou só fatos ali na... Até onde a gente não sabe, né? É, sim. Quer dizer, foram relatados como fatos. Foi escrito como fatos. Sim. Mas então é isso. Esse foi o nosso clube do conto sobre Fernando Sabino. E sobre papais. E aqui queremos deixar o nosso Feliz Dia dos Pais. A gente trouxe aqui algo bem positivo. Para os pais positivos, para os pais bacanas, para os pais presentes. Para os pais presentes. Cara, eu achei positivo. Foi para todos os pais. Se o pai não está presente, ele não está lá para ouvir o Feliz Dia dos Pais. Exatamente. Porque não tem solução, já está solucionado. Eu queria deixar o meu adendo aqui, que é para todos os pais de sangue e todos os pais de criação também. Porque o pai, no fim do dia, realmente é quem cria, eu digo aqui, de experiência própria. Quero deixar um beijo e um abraço fortíssimo para o meu pai. Um senhor que não é de muitos provérbios, mas é de grandes ações. Um grande pai. E que manda vídeos do TikTok. E manda vídeos de TikTok. E manda vídeos de TikTok. Para a gente dar risada. Um abraço, pai. Feliz Dia dos Pais para você. E deixo aí o espaço para os meus colegas também. Eu não sei se o meu pai vai... Pode falar, tá? Pode falar. Eu vou dizer sim. Feliz Dia dos Pais para o meu pai, que não escuta esse podcast. Mas pronto. Mas eu vou mandar uma mensagem e eu ligar para ele no dia, obviamente. E recomendo que façam o mesmo, assim, né? Falem. Liguem. Ah, liguem. Visitem. Lembrem de seus pais. Não só no dia dos pais, né? Todo dia é dia dos pais, afinal. Também não vamos tão longe, assim. Eu sou pai todos os dias, né? Se não, todo dia é dia de ser pai, né? É. E aí, Feliz Dia dos Pais para vocês também, né? Meus pais de pet aqui. Estão todos aqui. Por isso que eu disse que todos os pais aqui, olha. Todos somos pais, todos somos pais, né? Não ficamos sem nossos filhos, isso é verdade. Na verdade, eu ia colocar dentro de todos os pais de sangue ou de criação e adotivos, né? Que é o nosso... E adotivos, e adotivos, exatamente. E de pet. E aí vai, vai. Todas as categorias. E é isso, gente. Ficamos por aqui. Voltamos semana que vem com um desafio, um encontro, um livro, não sei. Com mais uma grande homenagem aos pais. Com mais um feature-in do Sindicato dos Escritórios. Ah, antes de... O quê? É, um quadro, um quadro. Feature-in. Ah, tá, tá. Eu vou... Eu não tenho nenhuma recomendação do Fernando Sabino, porque eu tava tentando ver se eu tinha lido... Eu acho que eu já li alguma coisa dele. Eu devo ler algo dele na escola, cara. Eu lembro muito do nome. É, porque o nome é o nome, né? Ele tem literatura infantil, ele tem muita coisa, mas eu realmente não consegui encontrar nenhum que eu lembrasse. Mas de crônicas, eu li um aqui, que eu vou mostrar aqui. Ah, esse... Do Rubem Braga. Do Rubem Braga, que se chama Aventuras. Aventuras? Aventuras. Que deve ser encontrada... Eu encontrei no Cebo. Mas é muito bom que o Rubem Braga, pra quem não sabe, é o grande nome da crônica brasileira. É o cronista referência. E daí eu fui ler o livro dele, porque quando eu tava lendo o Antônio Prata, o Antônio Prata mencionou uma crônica do Rubem Braga. E eu fui ler essa crônica, depois eu comprei esse livro. E ele... Esse livro aqui é majoritariamente sobre a Segunda Guerra. Quando ele foi junto com a Força Expedicionária Brasileira pra Itália. Então ele escreveu várias crônicas enquanto ele tava lá no front, assim. Então tem umas situações bem... Bem legais. Bem interessantes. Bem escritas. Tem umas... Bem escritas. Tem umas bem... Mas é legal ele pegar essa... Como a crônica é algo do dia-a-dia, né? Ele tava, tipo, reportando o dia-a-dia do front. E às vezes ele conseguia fazer algumas relações... Mais... Com coisas do dia-a-dia. Com sentimentos, assim, né? E tem uma que, eventualmente... O Otávio falou que só ele trouxe crônica até agora. Mas teve uma que eu li aqui. E quando eu li, eu pensei que eu tinha que trazer pro sindicato. Porque é uma crônica dessas que te deixa pensando, assim. Que é muito boa. E criar promessa. E criar promessa. Então é isso. Uma recomendação e um Feliz Dia dos Pais pra todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.